Oi, eu sou a Dolores Orozco, editora das capas da Marie Claire, e hoje eu tô aqui com a nossa Cover Girl de novembro, que além de ser a nossa estrela do mês, também vai concorrer ao Emmy Internacional. Ela explodiu pra TV no Big Brother, mas desde pequena você participa de concursos, né, Grazi? De beleza. É, festa de peão, vários, aí depois veio Miss Paraná, antes, né, aí depois veio Miss Brasil. Grazi, e o que foi mais difícil? Encarar as concorrentes do Miss Paraná, do Miss Brasil depois, ou aqueles bastidores do Big Brother que todo mundo via? Qual foi o mais difícil? É. Os bastidores das novelas. Mentira. Foi... Ah... Não, o Big Brother era exposto, não tinha nem bastidora, pra gente tava sendo gravado tudo o tempo inteiro, e o concurso de Miss, não teve um pior do que o outro, não. Dá pra ficar amiga de uma Miss? Concorrente? Dava, eu fiquei. Eu fiquei. É, a gente se encontrou até depois... Ô Grazi, você participou do Big Brother, ficou em segundo lugar. Uhum. E aí, como é que... Você participaria de novo, de um reality show? Ah, lógico que não. Tá doida. Ah! Não, nunca mais. Precisa, né, já foi. Eu acho que cada tempo tem o seu momento e sua... E a experiência e o que a gente absorve de cada uma delas. Então, voltar é estranho. O que a Grazi 2016 diria pra Grazi do BBB6? Segue seu caminho, minha filha. Vai, com força, fé e foco. Trabalha. Enquanto a sorte passar, você trabalha. Eu acho que tá tudo certo. O caminho foi... E repetiria, se fosse o caso, né? Não teve nada... É uma trajetória que o meu orgulho tem. Muito orgulho. E o Emmy, Grazi? Vem aí, né? Esse mês. Agora, final do mês. Gente, pois é. Dia 21 de novembro. Ai, gente, torce pra mim. Meu Deus. Mas eu já me considero já uma ganhadora, assim, só de estar... Tô sendo indicada. Eu acho que já é um prêmio tão... Tão imenso na minha vida. Principalmente agora, né? Depois do ano que foi verdade de ser criado. Já foi um ano muito especial. E ainda tem mais essa indicação. Então, isso já é muito especial. Bom, então, pra terminar essa conversa, vamos terminar dando um tchau de miss? Me ensina. Como é que faz? Olha, não pode balançar aqui. Não pode balançar aqui? Nem aperta. Se apertar aqui, solta um pouquinho. Balança só a mão. Aí dá uma balançada, uma linda. Ah, bota um pouquinho. É, dá um sorriso. Os estados brasileiros, aí tem música.